Eu venho acompanhando várias situações de incêndio. O último agora foi lá no distrito. Certo. Não sei se você soube também. Eu dou treinamento de combate a incêndio aos brigadistas. Lá teve um incêndio grande, né? Era uma loja, acho que era de coisa plástica, copo plástico. Foi... O que é que leva, assim, do nada, assim, um incêndio daquela proporção, né? Como a gente viu o Imperador, viu outras e outras lojas aqui no centro de Maceió também aconteceram. E o último foi lá no distrito. Certo. O que é que leva, assim, a um incêndio assim, dessa proporção, assim, do nada? Veja, quando o produto, ele é sensível a qualquer ponto de ignição, tem que ter uma pessoa sempre presente, que seja rápido, age, para debelar aquele fogo. Tem máquina que, mesmo se fabricando, ele acumula aquele resto de produto sólido na máquina. E ele vai aquecer, porque a máquina é de corte. E quando você corta, não tem que estar cortando aquilo que é sólido? Então, vai aquecer. E o resto que ficou ali, pronto. Se você botar o passado, como é que surgiu o fogo? Aquele negocinho. Exatamente. Com atrito. Com atrito. É isso? Pegava uma pedra, pegava lá uma madeira, começava o atrito a aquecer. Seria basicamente, eu começava a fazer aqui uma serra, serrando, uma máquina, e alguém não tiver presente, claro, vai ter um princípio de ensaio.